Ai meu amor, olha a cozinha dos meus sonhos! Olha essa geladeira! Ai meu amor, olha, deixa eu ver. É muito bonita! Vombrada, viu? Sim, ela é muito bonita, mas ela é muito cara, não é não? Que tal a gente procurar uma mais barata, né? Que tal a gente procurar alguma coisa que caiba mais em nosso orçamento? Meus parabéns, vocês foram contemplados? Contemplados? Com o que? Eles ganharam a oportunidade de levar essa maravilhosa geladeira pra casa. Tá, tá, é assim, claro, mas o que eu preciso fazer? Ah, mas isso é muito simples, você só precisa remover toda a sua maquiagem. E aí, você aceita? É, melhor não. Mas meu amor, é a geladeira dos seus sonhos, você acabou de falar que queria uma dessa. Eu gostei sim, mas melhor não, né? E por que não, moça? É uma tarefa tão simples. E por acaso o senhor nunca viu sua noiva sem maquiagem? Não, na verdade não, mas ela é muito bonita, independente de qualquer coisa. Tá vendo, moça? O seu namorado, ele gosta de você incondicionalmente. É, então pode ser. Vai, amor, tira. Ah, mas um momento, antes eu devo alertá-la que o seu noivo tem que te ajudar a tirar a maquiagem. É, é, eu até ajudaria, mas eu não sei como é que faz isso. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então pelos cílios pochiços. O que é que você acha? Talvez não seja uma boa ideia, eu posso machucá-la. Não se preocupa, são apenas cílios pochiços. O que é que pode acontecer de mal? Ah, pensando nisso, né? Vamos começar então, né? E aí, me fala, o que você acha? A sua namorada parece tão bonita quanto antes? É, ela parece muito bonita ainda. Espera, espera, só um momento. Espera, espera. Fala que precisa tirar as lentes de contato também. Ela usa lentes de contato. É, eu acabei de receber mais uma informação. Falta ainda uma tarefa a se cumprir. A sua noiva ainda tem algo para ser retirada. É, mas você me disse que ia ser só a maquiagem. Ela já tirou a maquiagem. Ah, mas ela ainda tem que retirar as lentes de contato. Você está enganada, moça. Esses são os olhos dela mesmo. Aí que você se engana. Pergunta para ela. É, meu amor, eu tenho miopia. Eu uso lentes. Então, por favor, retire. Mas eu não trouxe os meus óculos, eu não posso tirar agora. Você usa óculos? Bom, eu espero que não seja um problema para você. E moça, é uma cozinha, né, que está em jogo. É, pai, eu vou retirar. Viu só? Não são os olhos dela, né, senhor? Ela usa lentes de contato. Você já imaginou ela de óculos? Será que mesmo assim você ainda vai achar ela bonita? É, ela... continua bonita, sim. Parabéns pela produção, senhorita. Mas um óculos faz muita diferença na fisionomia da pessoa, né? Se eu fosse o senhor, pediria para ela colocar. Não, não, está tudo tranquilo com relação a isso. Então, meu amor, eu espero que você entenda que eu uso pela minha saúde. Eu nem enxergo sem eles. Eu até entendo, Alana, mas você deve ter me contado. Bom, aqui podemos ver que a sua namorada teve uma mudança bem brusca, né, do início que vocês entraram na loja. E me fala, você ainda gosta dela? É, então, bom, mas eu quero falar para vocês dois que vocês foram excelentes participantes e essa geladeira é todinha de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora só mais uma pergunta. E ar-condicionado, vocês têm? Não, a gente está só começando ainda a montar nossa casa. Bom, e o que vocês acham de ganhar um ar-condicionado? Vocês topariam? Você teria coragem de tirar algo do seu corpo? Algo que não é natural? Não, não. Mas por que, amor? A gente vai ganhar mais um eletrodoméstico para casa? É, não, melhor não. Pera, 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 só mais um instante. Eu tenho excelentes notícias. A produção acabou de me informar que se você topar o desafio, toda linha branca da loja será sua. Se você aceitar tirar qualquer coisa do seu corpo que não seja natural, pensa, tudo isso será seu. Bom, eu não quero. Mas por que, meu amor? Porque a gente já está com pressa e precisamos ir embora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês dois pensarem por dois minutinhos. Eu volto para saber a decisão de vocês. E aí, casal, vejo que vocês estão interessados em uma cama, o que vocês já decidiram? Pensa bem, essa cama pode ser de vocês? Não, eu quero ir embora. Não, calma, espera, espera, espera. O que está acontecendo, amor? Essa é uma oportunidade que nós temos. Escuta, Paula, eu estou me sentindo desconfortável, tá bom? Imagina, você está desconcertada? Eu descobri agora que você usa cílios postiços, que você usa óculos. Como que eu estou agora? Mas, Paula, você disse que isso não importava. Tá, já foi. Mas olha só, a gente está com pouco dinheiro e ela está oferecendo uma cama para a gente. Então, vamos aproveitar. Porque eu acho que não tem nem como, eu tenho mais surpresas, bom, como eu vejo que o casal está dividido, eu vou dar mais uns minutinhos para você e depois eu volto. Tá, a gente agradece. O que aconteceu? Então, chefe, a garota, ela não quer continuar com a brincadeira. Como não? Você ofereceu toda a linha branca para ela? Sim, sim, eu ofereci toda a linha branca para ela, mas ela não quer, ela está relutante. Faz o seguinte, você vai entregar isso aqui para ela, segura. com toda essa quantidade de dinheiro, eu tenho certeza que ela vai aceitar. É, e é muito dinheiro, né? Isso, vai, vai. Oferece todo esse dinheiro para ele e também a linha branca dos eletrodomésticos, eu tenho certeza que eles vão aceitar. Bom, chefe, tudo bem, eu vou fazer isso. E aí, e aí, o que vocês decidiram? Ela está um pouco relutante, ela não está querendo muito, não. Pois eu tenho excelentes notícias para vocês, caso vocês aceitem. Além da linha branca, eu também tenho essa quantia em dinheiro para oferecer. Toda essa quantia para você me mostrar o que não é natural no seu corpo. Toda essa quantidade de dinheiro, só para isso, nada mais. Vamos, amor, vai. É outra oportunidade, a gente não vai ter. Olha o tanto de dinheiro. Então, Paula, eu estou um pouco desconfortável com essa situação, mas você que sabe. Tá. Então, vamos? Então, me conta, que tipo de acessórios você tem em seu corpo que não são naturalmente seus? É, então, eu tenho umas extensões, algumas, alguns preenchimentos, sabe? E outras coisas. Bom, então, eu preciso que você remova tudo para que vocês ganhem todo esse dinheiro e toda a linha branca. Ai, me fala, o que você disse? Não, você disse que era só para mencionar e não tirar. Pode ficar despreocupada, moça. A gente vai tirar sim. Vamos? Sim, você vai tirar todos os acessórios. Tá bom. Bom, é a única maneira de vocês conseguirem todo esse dinheiro e também toda a linha branca. E o que mais? Vai, vamos tirar? Vamos, vamos, tira. Muito obrigada. Bom, mas ainda está faltando uma coisa. Tem mais coisa, Alana? Sim, tem sim. Tira aí, Alana. É, mas eu não posso tirar aqui na frente de todos. É verdade, mas bem ali tem um banheiro, você pode ir até lá. E você, me fala, você sabia que a sua namorada usava todos esses artifícios que ela não era tão natural? Não, eu não sabia e para te falar a verdade isso me deixa um pouco confuso. Mas me fala aqui, você está com ela por seus sentimentos ou simplesmente pela aparência? Por causa do que ela é, né? Sim, é pelos meus sentimentos. Bom, realmente é um fato, né? Os sentimentos são as coisas mais importantes. Ótimo, excelente. Eu quero falar para vocês que o desafio foi totalmente concluído. Bom, então, senhorita, aqui está o seu dinheiro. Dá esse dinheiro aqui. Ou você achou que eu ia tirar essa fraude inteira aqui completamente de graça? Mas, amor, eu vim te dizer que todo esse dinheiro, todos os prêmios são seus. Você não vai levar absolutamente nada. O que você está fazendo aqui? Deixa eu refrescar a sua memória. Eu trabalho aqui e se você lembra, eu sou aquela mulher que você deixou que você enganou. Ou você vai me dizer que você pretendia comprar essas coisinhas para ela também. Você ia ficar com as duas, é isso? E ir nos tratando como um parasita, é isso? Da mesma maneira que você fez comigo? Sabe uma coisa? Eu vou embora. Sabe por quê? O que me interessava eu já consegui. Fica vocês aí dialogando, conversem vocês duas e se entendem aí. Porque o que eu mais queria eu consegui. Paulo, fica tranquila, não fica triste não. Você é linda do jeito que você é, tá? Não estou entendendo nada. Estou perdida. Como assim? Ele não te merecia. Essa é a verdade. Olha só, eu fiz isso para você perceber o tipo de pessoa que ele era. E você acabou de ganhar todos os aparelhos dessa loja. É sério? Sim, é sério. Você ganhou todos os elétrons domésticos dessa loja. Mas e o dinheiro? O Paulo levou. Não se preocupa não. Ele vai ter o final que ele merece. A gente vai garantir isso. Senhor, pare por favor. O que eu posso ser útil? Eu fui informado que o senhor está andando com dinheiro falso. Eu acho que o senhor está errado. Está recebendo alguma informação equivocada. Por um acaso, esse dinheiro aqui é o quê? Eu ganhei esse dinheiro num concurso. Uma moça me deu. Eu ganhei ele. Olha aqui. Essa nota aqui é falsa. O senhor está detido. Não, 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 não. O senhor está cometendo um grave erro. Eu ganhei esse dinheiro.